Vai, vem! Vem cá! Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra ser É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais que sua própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar e então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações Você não vai cantar, é? E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E assim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ser sempre mais Porque quanto menos se espera a vida já ficou pra trás Fala segura Segura seu filho no colo Sorria e abraça seus pais quando estão aqui Se a vida é um trem, fala parceiro E a gente é só passageiro E a gente é só passageiro E os pés o dia é partir Canta, filhão Segura teu filho no colo Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é um trem, fala parceiro E a gente é só passageiro Precisa partir Vem cá, me abraça João Pedro, vem cá João Vitor, vem cá e me abraça também Vem Te amo Manda tchau Tchau, cocô Cocô sua bunda Vem cá Ah, você tá gravando? Ah, filho Não Vem cá É que é muito triste essa música Né? Tchau 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 Tchau